A pergunta que não quer calar se a pessoa desse cartão, ela é viva? Quem é ela? E o olhar cheio? Quem foi? Não, oi! É isso, ele que morava aí, a família dele que morava aí, oi. Fala, meu! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal. Não sei direito do título, hoje estamos aqui mais um dia nessa casa, nessa obra, entendeu? Nas condições que a gente tem dentro dessa casa. No caso, gente, eu chego aqui limpa e dá dois minutos e já tô suja, entendeu? Já não tem como você chegar aqui e se manter limpo durante mais do que cinco minutos. E no caso, vocês sabem que a gente tinha feito toda a faxina aquela vez, faxinamos, limpamos tudo, né? Nas medidas que a gente tinha no caso, né? Que não eram muitas que a gente tinha limpado o cabo da piscina. Só que agora, a próxima vez só que a gente vai limpar essa casa é quando tiver água potável e a gente poder limpar com mangueira, com esses negócios de pressão mesmo pra poder limpar real. Então a gente tá esperando pra poder limpar e também porque tá em obra, né? Então suja, aí vai... Tá tudo, ó, tá tudo respingado, ó. Pra vocês terem uma noção daquela parte ali da piscina, eu não vou dar muito spoiler pra vocês que vocês vão acompanhar como tá sendo todo o processo. Vai ser muito satisfatório vocês verem essa piscina sendo quebrada e colocar revestimento e tudo. Então eu tô gravando tudo pra vocês. Relaxa que vocês vão acompanhar tudo. Confesso pra vocês que meu coração tá um pouco apertado de deixar minha casinha, que vocês sabem que assim, eu não mudei oficialmente, mas eu tô aqui todos os dias. Principalmente desde quando começou a sua obra, né? Então eu venho aqui pra cá cedo pra acompanhar. Só que vamos viajar, né? Então eu vou ter que deixar pessoas pra estar aqui na casa, mas relaxa que vocês vão conseguir acompanhar tudo, gente. Eu vou gravar tudo, tudo, tudo pra vocês verem o processo que vocês estão acompanhando desde o início. Já falei que vocês que essa piscina tem mais história do que a própria casa, então eu não vejo a hora de acabar a reforma dela. No caso, a ideia mais ou menos de tempo que seria pra ela ficar pronta, pronta assim, né? Com os revestimentos e toda essa parte da estrutura da piscina seria de 15 a 20 dias. Só que o pedreiro tinha me falado hoje que acredita que vai acabar antes. Então eu tô animada demais, porque aí terminou tudo, colocou azulejo novo, colocou tudo, tá lindo, maravilhoso. Aí vem a parte do grafite, que eu tô muito louca pra ver. E assim, gente, eu não vou estar aqui pra ver com os meus próprios olhos. Eu acho que quando eu voltar pra BH, né, da viagem, eles já vão ter colocado todo o porcelanato na piscina. Caraca, gente, sério. Eu acho que isso daqui vai ficar lindo. A pergunta que não quer calar é, você tá ansiosa pra essa viagem, Ami? Lógico. Gente, é a primeira vez que a Natália vai sair do Brasil, caraca. Eu não saio. Amiga, fala. Mostra pra gente o bloqueio de tela, bloqueio de tela. Eita! Tá vendo? O bloqueio de tela, dela. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ó, gente, o vision board da Natália desse ano é o quê? Amigos? Tudo bem, amigos já tá tendo demais. Talvez até o final do ano ela não queira mais os amigos dela. Aí tem o quê? É trabalhar, o mapinha aqui. Ei, viagens internacionais. Era a meta dela sair pra fora do Brasil, que ela nunca saiu. E a gente vai conhecer os lugares, novas conquistas, novos lugares. Nunca pegou dela, a gente tá... Amiga, a gente tem que ir lá trocar dólar. Sim, amiga, eu nunca tô indo dólar. Eu não sei nem o que ser dólar. Compreensado dólar. Gente, eu tô mais animada pela Natália do que por tudo, velho. Porque eu tô... Eu acho que ela vai amar. Ah, gente, tirando o fato que a gente tá indo ter uma experiência fora do Brasil, dentro de um navio, isso me deixa um pouco com medo, que eu sou um pouquinho costofável, porque no nosso quarto não tem janela. Eu não entrei no forão. Eu chorei quando eu vi o forão. Então a gente vai chorar no nosso quarto no navio, porque não tem janela. Amiga, explica a situação do nosso quarto no navio. Então, eu falei assim com o Júlia, ô Júlia, você quer uma varandinha? Você quer uma janelinha? Ela, não. Vamos viver a experiência de verdade de navio. Vou explicar, porque senão vai ficar parecendo que eu quero... Ai, tudo eu quero viver a flor da pele e jogar no peito da mãe, né? Não. Porque o quarto com varanda tava muito mais caro do que o quarto sem janela. Realmente. Aí ela falou assim, ó, amiga, aumentou... Quantos reais aumentaram? Tipo, uns mil? Mil e pouco também. Mil e pouco por uma janelinha? Não, eu prefiro ficar sem ar. Gente, 1.200 já dá pra comprar 20 sacos de argamassa na minha piscina. Então, assim, de verdade... Não, verdade, verdade. Mas se ela passa mal, se ela... Não, só brigar. Vocês precisam acompanhar isso, porque assim, a gente nunca fez um cruzeiro. A gente tinha esse receio, na verdade. É um medo. Porque o navio parece uma cidade, gente. É muito grande. Inclusive, o navio que a gente tá indo, ele é internacional. Tem 11 decks que eu tava... É muito grande. A gente não faz ideia de como funciona. O melhor de tudo é que a gente tem... Tá, tipo assim, tá há dois dias pesquisando tudo que a gente vai fazer, tipo, dentro do navio, quais são as coisas que a gente precisa levar. E aí a gente descobriu que tudo lá dentro é em dólar. E eu descobri que ela tá querendo ir na festa de gala de blusa de time. Nós vamos brigar. Gente, é porque falaram assim com a gente, mandaram umas instruções. Vamos mostrar tudo pra vocês. E aí falaram, tipo assim, poxa, leve ternos, homens ternos e mulheres vestidos de gala. Pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa com vocês. Eu vou levar uma camisa de time. Se alguém me barrar, vocês vão estar aqui vendo tudo. Por quê? Uma camisa de time, Natália, é 600 reais. É gala. Vai ser uma farofa pura. Eu e a Natália, duas. Você sabe que tem pista de corrida? Tá vendo? Tá vendo? Amiga, não dá pra ter medo dentro do navio, pô. Você tem uma pista de corrida. Você só não pode pular, né? No caso, vocês sabem que no vídeo do Soltam a gente tinha achado o cartão, mais um cartão. E assim, a gente acredita muito que seja coincidência pelo fato de que quando a gente limpou a piscina, a gente tinha achado um cartão no lodo de um navio. Gente, foi muita coincidência real. Porque é loucura isso, né? A gente ter uma viagem marcada por um navio, a gente achar dois cartões de navio dentro da casa. Só que a gente descobriu, como eu tinha falado com vocês, que essa casa, ela tinha sido alugada também pra fazer festa. Então teve outros moradores, historicamente, que usaram a casa sem ser os moradores, os donos da casa, né? E aí a gente tá fazendo o quê? Porque é óbvio, a gente vai viajar. A gente já deu tanta coisa. Vocês sabem que no meio disso eu vou ter que descer lá na Argentina, perder dois dias do navio. Eu não sei se isso é um aviso de Deus, se isso é uma mão de Deus, assim, cuidando da gente. Porque a gente vai ter que sair do navio dois dias antes dele acabar. Porque eu vou ter que voltar pro Brasil, porque a gente vai fazer um trabalho em São Paulo. Então eu vou estar trabalhando, eu tenho que voltar de avião, gente. Então assim, a gente no caso vai ser as únicas pessoas que contratam o navio. Você faz um pacote no navio e a gente vai voltar de avião. No caso, a pergunta que não quer calar, que vocês querem saber é se a pessoa desse cartão, ela é viva, quem é ela, como está, onde mora e onde habita. Espero que na terra, espero que viva, porque senão a gente vai ir com cadeia. E assim, a gente não ia conseguir viajar sem tirar isso da nossa cabeça, porque realmente alugou um triplex na nossa cabeça o fato da gente ter encontrado isso, gente. E aí a gente tá pesquisando. O que a gente só achou muito estranho, né, que eu tinha falado com vocês, é o fato da pessoa ter viajado numa data recente. Porque essa casa, amiga, ela não é habitada há 30 anos, né, tipo assim, por moradores real. Mas como teve o uso de aluguel, né, que alugaram, será que alguém que às vezes veio numa festa, deixou o cartão cair? Não, mas como que o cartão apareceu no solto? Agora eu fico imaginando um monte de gente bêbada, tipo assim, na festa e, nossa, um buraco no teto, eu vou subir. Você falou que pensar nisso? O melhor, gente, é sério, tem coisas que não se explica nessa casa. E a gente vai pesquisar tudo, descobrir. Geralmente as pessoas têm Facebook. Eu vou contar pra vocês uma coisa, minha amiga é advogada, sabe, ela tem acesso aos dados. Mas o nome dele é tão comum, né? Tem que ter a ver pelo, tipo assim, se tem a sociedade no cruzeiro. Tipo assim, será que tem como pesquisar? Caraca, como que a gente vai achar ele? É porque assim, gente, não tem um CPF, não tem um RG, só tem tipo nome. A gente precisaria de encontrar e ter, tipo, dados o suficiente pra saber. Porque assim, eu vou explicar pra vocês, tem o cartão aqui e tem os dados, inclusive, do dia que a pessoa viajou. Então, por exemplo, tem a data, tem o quarto, tem os dados da internet e tem o nome. Só que realmente o fato de ter o nome e o último sobrenome é dificultar pra gente tentar achar a pessoa, velho. Eu achei! Achei! Mentira. Achei, juro! Mentira! Achei! Mas e se achou da minha mão? Juro, juro! Aqui, ó. De frente pro mundo dessa casa. De frente, real. Real. Foi muito na sorte. E aqui, por que que os negócios dele tá tudo em brinquedos estranhos? Olha aqui, velho, não tem nada em português. Gente, calma, clica. Clica na foto. Ah, calma. Será que eu posso contar isso? Que tinha essa pessoa morando? Não, lógico que não. Não, mas posso, sem falar o nome. Só falar que era um... o que ele fazia. Não, não... Olha, você não pode ter processo nenhum pra ela reformar sua casa. Ai, gente, porque assim, tem tanta coisa envolvendo minha casa. Eu queria muito. Tem coisa realmente que eu não posso contar, tipo, não é meme. Mas eu vou tentar só explicar pra vocês o que que aconteceu. Eu tô chocada. Tá, será que você pode falar? Não, calma. A pessoa do cartão não morreu. A não ser que ele morreu até 2021, que é a última postagem que ele postou em 2021. Qual foi a última postagem? 2022. 2022. Essa pessoa do cartão tirou uma foto com um vizinho meu, ex-vizinho. Porque esse vizinho não mora mais aqui. Esse vizinho era uma pessoa famosa. E aí esse cara do cartão tirou uma foto com esse meu vizinho. Mas por que ele tirou foto com o meu vizinho? Amiga, sabe o que é estranho? Ele trabalha. E o trabalho dele envolve reforma de casa. Juro? Caralho, caralho, caralho. É envolve reforma de casa. Caralho, não. Caralho, caralho, não. Se ele mexe com... O que é isso? É revestimento de madeira? Não, parece que ele faz móveis planejados. Se ele faz móveis planejados e a gente achou o cartão lá em cima, onde tem o negócio da casa... Será que ele mexeu aqui? Não, eu queria dizer. Por que que o cartão do cara... Por que um cartão de navio de um cara que faz móvel, que não é da minha família, da antiga família da casa, que não morava na casa, deixou um cartão de navio cair num sótão e numa piscina? Ô, isso é bizarro. Gente, só pra vocês entenderem. Olha aqui, ó. O cara mexe com móveis. Mas o que tem a ver o cartão dele estar aqui na minha casa, se ele não tinha nenhum parentesco com a família que morava aqui e ele fazia móveis? Olha aí, esse daqui é no Instagram da pessoa. Vai, passa. Caraca, mano. Olha isso aí. É mó bonito as coisas que o cara faz. Gente, eu tô muito chocada. Achamos a pessoa do cartão, ó. Essa aqui que é a foto que eu tinha falado com vocês. Essa fachada que vocês estão vendo é na porta da minha casa. Caraca, mano. Gente, eu tô muito chocada. Aí a pessoa tirou foto, tá vendo? Gente, sério, vocês não... Amiga, é a mesma porta. Tipo assim, eu tô muito chocado, velho. Imagina se ele trabalhou no navio, se ele era um funcionário de lá. Amigo, não faz sentido o cartão, tipo assim, do cara... Tipo assim, você carrega um cartão de navio, tipo, no seu bolso? Não, mano. Você viaja e você coloca isso lá numa caixa. A gente vai levar esse cartão e vai... E tudo que esse mano foi no deck... Qual é o nome? Deck 9. A cabine 91,80. Qual que é a nossa? Natália. Eu não... Nossa. A gente já sabe... Não, a gente já sabe. Qualquer... Não sei se isso você só descobre quando você faz chequinho. Pessoa, né, que sabe que eu achei um cartão de você e tal. Não, não. Deixa eu falar uma coisa. Você na minha peça também ficaria um pouco bizarro, né? Porque, assim, dentro da minha casa eu encontrei cartões do seu nome. Eu tento te achar. Eu penso que você morreu. E você tá vivo. E eu morri pro mesmo navio que você. Eu descubro depois que eu acho dois cartões e eu ia ficar... E com o carro igual eu e tô assim. Entendeu? Tá tudo bem. Conseguimos descobrir, ó, a nossa data de embarque, dia 18, cabine 2387. Graças a Deus, né? Não, aí eu ia... Não, graças a Deus do que... Eu não ia mais de coração. Não, porque se fosse... Porque se a cabine fosse, ó, 9,80, deck 9, aí a gente ia ficar aqui bem tranquilo. Porque não existe coincidência no mundo, amigo. Não tem como, velho. Não tem como, amiga. É sobre. Menos mal. Menos mal. A pessoa tá viva. É isso, amigo. Nós temos que ter medo é de quem tá vivo, né? Porque quem tá morto não mexe com a gente, né? Fica de boa. O que é isso? Só pra vocês verem que não é meme, gente. Pra vocês não acharem que é caô. A foto, aonde foi tirada. Eu vou deixar aí pra vocês só com o rosto borrado. Vamos recriar a foto. Olha isso. Em frente à minha casa. Foi literalmente aqui. Amigo, vem recriar a foto, vem. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada. Vamos lá, amigo. Faz a mesma pose, ok? Pronto. Só faltou a criança. Só que agora a gente tá com um leve problema que é o seguinte. O cara colocou na legenda. Veja a visita que eu recebi comemorando. Se ele recebeu, ele mora aqui. Ele morava na minha casa? Ou será que ele morava na outra casa? Ou será que ele morava nesta casa? Eu tô um pouco bugada. Será que ele ainda mora na casa? Não, porque nessa casa morava... Não, não fala essas coisas que eu arrepio. Cala a boca, Juan. Cala a boca. Não, amiga, sabe por quê? Não faz sentido nenhum ele morar nessa casa, sendo que essa casa morava o cara que ele tirou a foto. Porque mudou. Aí o meu vizinho famoso morava aqui, mas ele mudou. Mas por que você colocou essa legenda? Uma coisa que tá encucada na nossa cabeça. A gente simplesmente achou dois cartões na minha casa do... Mas aí, por exemplo, essa pessoa não tá, tipo, não conheço essa pessoa da família da casa. É, ele que morava aí. Não fez camisa grande. Foi ele que morava aí. A filha dele mora durante a sua casa. Então ele morava na minha casa? É isso, foi ele que morava aí. É a família dele que morava aí. Então não eram os donos que, tipo, eu fechei o contato? Não, não, não. Eles não me ajudaram, eles me ajudaram aqui nem que eu tava. Essa casa praticamente, eles moram aqui, deve ter, o quê? 20 anos atrás que eles moravam aí. Então eles que moravam aqui? Isso, eles que moravam aí. E as pai do avião aí? Eles é patológicos. São verdadeiros donos. Ele, o pai e o... Das cartinhas que a gente achou. Que as da... Que eu era o que namorava a menina que fazia carta. A gente tem que montar uma ordem cronológica da linha da casa. Tem coisas do dono, dos refletivos dos donos. E tem coisas das pessoas que moraram. É porque a gente ficou, assim, tipo, em dúvida, porque a gente achou um cartão de navio. Dois cartões, tipo assim, com o nome dele. E eu não tinha visto, tipo, porque só tinha, por exemplo, não tinha o parentesco com a galera que era que eu tinha fechado a casa. É, não, tem nada a ver, não. Ele é irmão do... O que faz festa? Ah, eu adoro. Mas, então, gente, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de descobrir junto com a gente. Porque a gente... Quanto mais a gente mexe, mais a gente descobre que, no caso, agora eu descobri que existiram três famílias na minha casa. Três. E a curiosa que existe a Habita dentro de mim, ela precisa entender tudo o que aconteceu nessa família. que, no caso, era o que eu tinha explicado pra vocês que teve uma família que alugava a minha casa pra fazer festa. Por isso que meus vizinhos estão traumatizados comigo, achando que a gente vai fazer festa aqui. Mas eu já aviso pros meus vizinhos que a gente é tranquila, a gente é de boa. A gente só quer fazer um churrasco tranquilo com a família na loja e tá lindo e maravilhoso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Inclusive, se preparem pra viver junto com a gente tudo o que vai acontecer no navio. E só avisando vocês também que, relaxa, que vai estar todas as atualizações da obra aqui pra vocês, da piscina. Enquanto eu estiver lá no navio, que lá não tem internet também, não sei como que vai se vocês vão acompanhando. Vai ter pessoas aqui também gravando pra vocês a obra e eu vou soltando aqui todo o processo pra vocês não perderem nada, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Um beijão até depois. Tchau! Chocada.